Música Oi gente, tudo bem com vocês? Então hoje mais um vídeo de cabelo E hoje eu vim trazer a resenha que faltava da Icas, da marca Icas Que é o anabolizante deles Bom, eu vou falar um pouquinho dele, vou mostrar pra vocês resultados, passo a passo, tudo mais Super básico, super simples Pra começar, esse creme ele abrange todo o cronograma capilar Ele tem tanto como nutrição, hidratação e reconstrução E aquele creme coringa pra quando você está com pressa e você quer hidratar o seu cabelo Você quer deixar ele macio, brilhoso Com aspecto saudável, sem frizz É esse creme que é mara Bom, ele é uma bomba de aminoácidos Realmente um anabolizante pro cabelo Ele é um suplemento capilar mesmo Então ele promete 8 vezes mais força e mais elasticidade do cabelo E ele promete também blindar as cutículas por 24 horas Isso mesmo, gente E ele realmente é maravilhoso Ele deixa o cabelo super macio Super brilhoso, assim Super bem hidratado mesmo Com aspecto bem gostoso, assim O cheiro dele é maravilhoso Ele contém baunilha na essência Então o cheirinho dele é maravilhoso E ele promete uma recuperação acelerada Ele contém óleo de argã Queratina, vitamina E Arginina E todas as inas que existem de coisas boas pro cabelo É super simples Basicamente você vai lavar o seu cabelo com qualquer shampoo de preferência Qualquer um mesmo Eu lavei com o C de recarga Eu vou deixar a foto aqui Você vai lavar, depois você vai secar com a toalha Você vai aplicar o creme em todo o cabelo Gente, eu coloquei uma gotinha de violeta gessiana Porque quem é loira sabe que a gente sofre com o amarelado do cabelo E a gessiana, ela dá aquele toque especial Que tira o amarelado, tira o laranja do cabelo Então eu resolvi colocar uma gotinha de violeta gessiana no pote Misturei e ficou um creminho roxo Mas ele é branco, como vocês estão vendo Então você vai aplicar no cabelo todo, tá? Todo o cabelo você vai aplicar Deixar de 5 a 15 minutos Gente, eu deixei em 20 porque eu esqueci, gente Sério, eu esqueci Depois eu tentei deixar o máximo secar naturalmente E só sequei um pouquinho por cima com o secador Então esse que vocês estão vendo é o resultado só com o secador Então assim, o que eu achei? Realmente, ele dá um brilho maravilhoso, tá? Ele deixa o cabelo macio e ao mesmo tempo leve Não é aquele produto que deixa o cabelo pesado Ele é bem consistente E eu recebi essa amostrinha pra mostrar pra vocês Gente, eu amei Entre o banho de verniz e o anabolizante Eu gostei muito mais do anabolizante Não que eu testei anabolizante de outras marcas pra falar Mas esse anabolizante realmente vale muito a pena Eu vou deixar o preço deles aqui Tem vários potes, se eu não me engano Tem o pequeno, o médio e o grande E eu vou deixar os valores tudo certinho baseado na internet Então é isso, gente Eu espero muito que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo Eu gosto de trazer várias novidades em cremes Em tudo quanto é coisa de cabelo pra vocês E é isso, gente Não se esqueça de avaliar o vídeo De seguir o Instagram E de curtir a página no Face Então, um super beijo E até o próximo vídeo Tchau!